E galera, antes de começar esse vídeo, eu quero passar um recadinho brabo pra vocês. Se você tá procurando Robux Game Pass bom e barato, eu apresento pra vocês a Cat Robux. E aqui galera, vocês vão encontrar os Robux mais barato e confiável. Olha isso, olha o valor desses Robux comparado ao próprio Roblox, né? Também a gente tem aqui galera, Game Pass Frutas Permanente, combo de frutas permanente no precinho pra vocês, é isso mesmo. E lembrando que a gente vai ter sorteio de 5k de Robux. É muito fácil tá participando, é só clicar no link da descrição também nos comentários fixados. E aqui também a gente tem várias Game Pass de outros jogos, é isso mesmo. Não perca tempo, clica no link da descrição também nos comentários fixados e vamos pro vídeo. E hoje galera, a gente vai começar o vídeo um pouco diferente, porque a gente vai começar mostrando o spoiler da continha do sorteio de hoje. Depois a gente vai partir pro princeso pra gente pegar aí o combo código de frutas e também o código de XP. Também todos os códigos atualizados pros iniciantes. E hoje, o spoiler da conta é de que? Da raça V4 Go Full. É isso mesmo galera, uma raça V4 da raça Go V4 Full. Braba demais, eu sei que você já gostou só de cara. Porque a galera fala, Patrício, você só traz contas aí com pouco belly, com pouco fragmento, com pouca fruta. Agora essa continha vai mostrar que a gente também traz continhas brabas aí um pouco diferente, né? E a gente já tem aqui galera, a fruta gelo, a fruta ice despertada, sim. E ela tá incrível, sim galera, tá incrível demais, olha isso. Conta braba, beleza. Também a gente tem aqui ó, 30 milhões de belly, 74k de fragmentos. Se vocês estão vendo aqui por fora e já tá gostando, imagina ali no inventário. A gente também tem aqui o Deus Humano, já tá na maestria máxima. A gente tem só o Gita também galera, falta liberar as habilidades. A gente tem aqui a CDK também, falta liberar as habilidades. E esse vídeo eu tô gravando bem de manhãzinha, tá? Acabei de acordar, tô com a vozinha um pouquinho rouca aí, mas dá pra gente fazer aquele vídeo incrível, né? Então a gente também tem aqui o Sentido Alguçado da raça V3 e o Despertar da raça V4, que vocês sabem que é a raça V4, o da raça Gol, é muito difícil tá pegando e é muito top, tá? Cega seu inimigo aí, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui, porque eu quero mostrar o que tem no inventário. E pra galera que não tá entendendo nada, é muito simples pra vocês participar do sorteio e ganhar essa continha. É só vocês entrarem lá no meu Discord, clicando no link que vai tá na descrição com o nome meu Discord e vocês entrando. Lá vai ter o nome com a aba sorteio, tá? É só vocês clicar, vocês clicou, já vai tá participando. E todo sorteio começa de uma hora e o prêmio é sorteado às oito e alguns minutos, tá? É isso mesmo, simples demais, né? Então vamos lá, porque eu quero mostrar o que tem no inventário, mas primeiro a gente vai dar aquela giradinha Pra gente pegar mais uma mítica, vamos lá, direi e... Ih, rapaz, veio uma fruta ruim, veio a smoke, né? A fruta fumaça, vamos tentar armazenar, vamos ver? Beleza, já tem aqui no inventário, então quer dizer que tem muitas frutas no inventário. Só espada braba, tá? Cachicó do Katakuri, também tem o chapéu do Ripindra, essa tá incrível porque tem o chapéuzinho do Ripindra aqui, bandanas, capas... E agora, ó, chapéu aqui do piloto, essa aqui galera, quando você equipa, rapaz, a velocidade do seu personagem vira praticamente o Sonic, né? Vamos lá, vamos descer aqui e a gente tem frutas boas, porque a gente tem fruta Buda, a gente tem fruta Sonde, Fênix e uma Mítica da Gravidade. Com esse tanto de belly, com certeza você vai pegar até uma Kitsune, né? Muito bom mesmo, olha isso, que continha incrível é essa, hein? Se vocês querem mais continhas com raça V4, rica de fragmentos de belly, deixa o like no vídeo, hype o vídeo, que isso ajuda demais, beleza? Agora sim a gente vai poder partir aí pro princesa pra gente pegar aquele escódigo insano e vamos lá, né? E galera, eu falei pra vocês que a gente já tá fazendo um combo de fruta, mas a gente vai mudar, porque ontem a gente já passou os códigos de fruta Buda pra vocês, então hoje vai ser um código diferente, a gente vai fazer o código de uma Dog, tá? Uma Dog é muito braba e a galera gosta bastante, a gente também tem bastante. Então a gente vai fazer o código de uma hora de XP, ou vocês querem de seis horas de XP? Vai, de seis horas de XP porque com certeza vale mais, né? Porque a galera que ganha, tem level máximo, pode trocar por uma fruta mais braba, tipo uma Leopardo, ou um Spirit, Control, né? Uma Mute, Venom, você escolhe aí qual fruta vocês podem tá trocando aí às seis horas de XP, e a Dog, você ganhando, você fica com a Dog, entenderam? Certinho? Então a gente aqui ainda tem uma Gamepad de seis horas de XP, e essa Gamepad de seis horas a gente já fez sorteio, só que a galera troca por frutas, igual falei pra vocês. Entenderam certinho? Então vamos lá, vamos pegar o código, mas antes de tudo, eu quero pedir o quê? Like, galera, eu quero pedir o like pra vocês pra gente continuar trazendo continhas, e também frutas, e também frutas pra vocês, né? Vamos só girar aquela frutinha insana, ó, lembra de raipar o vídeo, tá galera? Você raipando ajuda bastante aí, dá o máximo de pontos aí, beleza? Comprei, e veio uma bomba, e é, esses dias, galera, gravando não tá dando muita sorte não, né? Só quando eu bugo os ioles. Pra quem não sabe bugar os ioles e pegar frutas aí infinitas de kitsune, igual a gente pegou, olha isso, tinha bastante frutas, a gente entregou várias, quem me acompanha nos meus vídeos sabe que a gente tá fazendo várias entregas de kitsune, tá? E pra você bugar e pegar várias kitsune, é só vocês clicar no link da descrição, tem o nome em meu Discord, e você entrando lá, você vai encontrar várias continhas com muito belly, tem continhas com mais de 100 milhões de belly. Você pega várias continhas e faz o quê? Entra em duas em duas horas com várias continhas, você vai ter a chance muito alta de pegar frutas míticas, é, fruta buda, fruta que vocês gostam, tá? Pode ter certeza que vocês vão conseguir pegar muitas frutas boas. Belezinha? Então vamos lá, vamos ver se tem algum Bout Hunter aqui, não tem, porque ontem eu fui passar os códigos pra galera aqui, os Bout Hunter, e acabou tomando meu Bout, né, das duas contas, né, a conta do spoiler e dessa conta aqui, porque, tipo, se eu tô parado aqui, o cara chega com o combo, já era, você não tem nem chance de sair do lugar, né? Então, vamos lá, Doug, né, Doug, landerline, seu nick do Roblox, tá galera? O jeito que tá aqui, ó, nos comentários você vai colocar junto com seu nick do Roblox, beleza? Doug, landerline, seu nick do Roblox. Aí, o código de 6 horas também é a mesma coisa, você vai mudar as 6 horas de XP, entenderam? Aí vocês vão colocar agora as 6 horas, landerline, seu nick do Roblox. Olha como é simples, lembrando que sempre deixando o like, tá galera? Então, ó, tem uma Rocks Permanent aqui, ó, que eu acabei comprando, nem lembro pra que foi, mas tá aí, vocês querem código de Rocks Permanent? Não sei. Vocês podem estar comentando aí que eu posso estar trazendo pra vocês, tem várias Game Pass aqui, umas eu tô esperando aqui pra galera aceitar o pedido da amizade pra gente entregar, se a galera não aceitar o pedido da amizade, a gente vai refazer o sorteio delas, né? Então é isso, galera, pegaram certinho, bonitinho, deixa eu ver se tem algum ganhador aqui, não tem nenhum ganhador pra gente fazer trade, que a gente queria fazer entrega, mas não tem ninguém nesse servidor aqui, né? Tem uma galera, mas sumiu todo mundo, não tem ninguém aqui pra fazer trade, ninguém pra fazer nada. Então, o que resta é a gente partir aí pros codiguinhos atualizados pros iniciantes, né? Depois, os ganhadores do vídeo de ontem, né? Que são Fruta Buda aí também, Horas de XP, eu acho que é isso. Então, vem comigo. Enquanto vocês vão pegando isso aí, a gente vai tá pegando aqui os códigos de Reset. A gente já passou dois códigos pra vocês, né? Pra galera, no começo do vídeo, que foi lá com o Princeso, códigos que a gente faz aí com Game Pass, entenderam? Então, vocês participem e ganham. Agora aqui, a gente vai passar os códigos de Reset do jogo. Combinado? Então, vou testar aqui pra vocês verem que funciona. Deu aí 20 minutinhos do XP, beleza? E, vamos lá, código de Reset. São três códigos de Reset que estão ativos aqui no jogo, tá? E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, a gente vai acelerar, vocês podem pausar pra pegar os códigos. Então, o segundo código é esse, né? De Reset, vamos resgatar. Deu sucesso também. Terceiro código. Eu creio que esse código aí já deve tá resgatado, ó. Como vocês podem ver, já tem um reembolso aqui. Então, são dois reembolso. A gente vai pegar outro terceiro aqui, né? Pra gente ficar com três reembolso. Então, vamos lá pro terceiro código. Pegar esse aqui. Não vou tá resgatando, porque já foi resgatado. Agora esse aqui ainda não foi resgatado. Esse também é de um Reset. Vamos partir pros códigos de XP. Já pegaram esse aí? Vamos testar também junto com vocês. Ele é um pouquinho grande, mas igual eu falei pra vocês, vocês podem pausar. Resgatei. Sucesso. Agora a gente tem três reembolso, né? Então, código de XP pra vocês aí. 20 minutinhos. Vocês vão ficar com 40 minutos. Vamos pegar esse aqui. Pegando esse outro aqui, vocês vão ficar com uma hora de XP, né? 60 minutos. Então, ó. Tá aqui. Mais um código. Vamos lá pegar outro aqui. Enquanto vocês vão pegando esse aí. E já copiei. Muito rápido. Deixa o like se der sucesso, tá galera? Que é pra mim continuar trazendo continhas pra vocês e frutas e códigos de XP. Mais um código. Esse aí pequenininho. Então, a gente vai pegar mais rápido. Já copiei aqui muito rápido. Com certeza você já deve ter pegado também. Então, colei. Vamos pegar outro aqui. Também já copiei o outro aqui. Beleza. Tá aí. Vamos acelerar aqui. Porque tem bastante código, tá galera? Já copiei outro. Copiei aqui rapidão. Pegaram esse aí. Que é o Magic Bus. Vamos lá. Então, toma outro código de brabo de 20 minutos. Vamos pegar outro aqui. Ainda, gente. Falta muito código. Galera, vocês não tem noção. Pegaram esse aí. Tá quase escurecendo. Você viu. Comecei de manhã. Aqui nesse servidor já tá quase escurecendo. Então, vamos colar o outro código. Beleza. Tô dando um tempinho aí. Que é pra dar tempo pra vocês copiar aí. E sem precisar pausar. Mas, se vocês verem que eu tô um pouco rápido. Vocês podem tá pausando, tá? Então, beleza. Pegaram esse aí também? Vamos lá. Continuando aqui. Mais 20 minutos. Eu não tô marcando o tempo, tá galera? Mas eu creio que dê aí mais de 5 horas, né? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui outro código. Já peguei também. Beleza. Já escureceu aí. Como vocês podem ver, né? Então, vamos pegar outro aqui. Ainda falta aí bastante código. Pelo que eu tô vendo aqui. Tá faltando 6 códigos, tá? Então, a gente já tá pegando o outro aqui. Peguei e rolei pra vocês. Mais 20 minutinhos. Praticamente todos vão dar 20 minutos. Só um que é de 30 minutos, tá? Antes tinha código até de 1 hora, se eu não me engano. Mas acabaram expirando esse código, né? Então, mais um código. Tá aí pra vocês. Vamos lá. Quantos códigos faltam ainda, Patrício? Falta ainda, galera. 4, 5 códigos pra vocês. Olha isso. Dá pra você estar começando do level 1 até praticamente ao segundo Cia, né? O Panty, vocês o passem parar, né? Então, beleza. Mas o bom é que quando você sai do jogo, o tempo pausa, né? Não fica contando. Porque aí seria meio que dizer que você teria que farmar forçado. Senão, o dobro de XP parava, né? Então, isso seria muito ruim. Então, vamos lá. Copiei. Colei aí pra vocês, na verdade. Já tô copiando outra aqui. Já copiei. E vamos lá. Copiaram aí. Toma aí mais um código. Agora, galera, a gente tem aqui dois códigos. Que é mais um de 20 minutos e outro de 30 minutos. Mas lembrando que a gente tem o de título pra tá pegando em um de belly, tá? Então, beleza. Tá aí pra vocês. Agora a gente vai pegar o de 30 minutinhos muito rápido. Copiei. Beleza. Vamos colar aqui. E tá aqui o código de 30 minutos. Então, vamos copiando aí que sai um pouquinho grande. Enquanto eu pego aqui o de título, tá? Tô pegando aqui o de título. E eu só vou passar um código de belly, que é o único que vai dar dois belly pra vocês. Pegaram esse? Então, de título é isso aí. Big News. Desde o começo que eu gravo o Blocks Fluid, tá, galera? Que eu jogo, eu conheço esse código, né? Mas pra galera que é iniciante, a galera que tá pegando, ajuda, né? Porque todo jeito vai tá pegando na conta. Então, isso é muito bom. Então, vamos colar aqui. Pegaram já? Beleza. Codiguinho aí. FUD10, Landerline V2. Codiguinho que dá pra ajudar. É um código que tá funcionando. Então, compensa resgatar, né? Já ajuda aqui, nesses belly aqui. Então, vamos lá. Vamos resgatar. Resgatei aí dois belly pra vocês. E é isso. Vamos lá. Vamos partir aí agora pro ganhador do vídeo de ontem. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo.